Para um lado, para um outro, para um lado, para um outro, quero ver! Hoje reacendi a chama aqui no... A contagem, meblagem, na contagem! Saí sozinha pelas ruas pra lembrar... Tá bonito, tá bonito! Vindo aquela música que fala... O especialista do Barreiro chegou! É agora! Querido, a festa será que... O especialista do Barreiro chegou! Apenas dois corações, um desejo... Segundo por segundo... Hoje é sim, passagem, minha gente! Não diga pra quem espera... Na batalha, vamos nos aplaudir! Não diga pra quem espera... O Jânilson toca a filha da aula... Aventam o botão, Aventam o botão... Aventam o botão, Aventam o botão... Não, 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 não.